Começa amanhã a convocação dos candidatos da lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. E já está aberta para consulta as vagas disponíveis para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Serão oferecidas 75 mil vagas para o segundo semestre. Os interessados têm de ter feito o Enem a partir de 2010, tirado em média 450 pontos nas provas e não ter zerado a nota da redação. Só podem participar candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, ou R$ 2.640. As inscrições vão de 24 a 29 de junho pelo site fiesseleção.mec.gov.br. O resultado final será divulgado no próximo dia 30. Quem não for selecionado nesta etapa será automaticamente inscrito na lista de espera.